Becará, 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 Becará Becará, Becará, Becará Soni-soni a hovette Tera' ki h E sarche Sova te tra jali tene jak, Exactly Mine kiai ko gaya Que a palha, que se liga, que se liga, que se liga O que a gente vai para o mundo, que a gente vai ter Música 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 Música